Lucas, sou menor de idade e quero fazer pelo menos R$70,00 por dia, trabalhando com a internet e sem aparecer. Cara, eu vou te ajudar com a metodologia comprovada que vários jovens menores de idade têm aplicado pra ter muito resultado no mercado que eu vou comentar a seguir. Fica até o final, que se você não fazer pelo menos o dobro disso, tá? Tá? Então, fechando os 30 dias aí, se você fizer R$70,00 por dia, você faria R$2.100,00 no final do mês. Se você aplicar tudo que eu falar aqui e não tiver resultados, eu dou o dobro disso aí, R$4.200,00, tiro do meu bolso e te dou, beleza? Então, ó, o primeiro passo é você criar uma loja na Shopify com 14 dias grátis. Lucas, o que é a Shopify? É a maior plataforma de criação de lojas virtuais no planeta, tá? Ela é a sétima maior empresa do Canadá e te ajuda a fazer sua loja de forma rápida, fácil e simplificada. Eles mesmos te dão o passo a passo pra você criar sua loja. Segundo passo é você selecionar um produto na AliExpress. Quer uma dica? Começa pelo nicho de vestuário, acessórios e casas de decoração, que são nichos que estão vendendo muito nesse final de ano. Você seleciona um produto pra você começar a vender produto sem ter nenhum estoque. E aí você não tem praticamente nenhum gasto inicial. Tá? E aí coloca esse produto no seu site. Terceiro passo é você literalmente fazer o seguinte. Criar uma conta comercial no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Beleza? Você vai postar pelo menos 5 vídeos do seu produto todos os dias, tá? No final desses 30 dias, com certeza, tá? Você vai ter viralizado pelo menos, pelo menos 30 vídeos. E desses 30 vídeos, cada um vai colocar pelo menos 100 reais no seu bolso, efetuando uma venda. Beleza? Cada venda aí te dando 100 reais de lucro, né? Importante selecionar produtos que tenham margem pra você conseguir fazer esse feito. Tamo junto. Se você quer mais dicas, me segue lá na rede vizinha. Tô te esperando lá. Bora! Tchau, tchau!